O espaço é percebido como preto devido à ausência de atmosfera que possa dispersar a luz. No vácuo espacial, a luz viaja sem interrupção, o que faz com que o fundo pareça completamente escuro quando não iluminado. A falta de atmosfera no espaço significa que não há moléculas para a luz se dispersar ou refletir de maneira que possamos perceber as cores como na Terra. Isso contribui para que o espaço seja percebido como um vazio negro. A luz na sua essência é composta por fótons que viajam pelo espaço. No vácuo, esses fótons movem-se sem serem afetados até que encontrem um objeto ou sejam capturados por um observador, revelando assim as cores. O Sol desempenha um papel crucial como fonte de luz no espaço. Sua luz, ao atingir objetos como planetas e asteroides, é refletida ou absorvida, determinando a cor que percebemos desses objetos no espaço. A dispersão da luz, que no espaço ocorre de forma limitada, é complementada pelo fenômeno da difração. Este ocorre quando a luz encontra obstáculos como bordas de planetas ou luas, criando padrões que podem alterar nossa percepção das cores. A cor das estrelas é um indicativo fascinante da sua temperatura e composição. Estrelas mais quentes emitem luz azul ou branca, enquanto as mais frias tendem a ser vermelhas ou laranjas. Essa variedade cromática nos ajuda a entender melhor a estrutura e a evolução do universo. O Red Shift e o Blue Shift são fenômenos cruciais para os astrônomos, pois indicam o movimento das estrelas e galáxias em relação à Terra. O Red Shift acontece quando um objeto se afasta, esticando a luz para o espectro vermelho, enquanto o Blue Shift ocorre quando se aproxima, comprimindo a luz para o azul. A poeira cósmica, embora pareça insignificante, desempenha um papel essencial na coloração do espaço. Essas partículas podem refletir e absorver luz, alterando a percepção das cores das estrelas e galáxias e contribuindo para o espetacular brilho de muitas nebulosas. Nebulosas, com suas vastas nuvens de gás e poeira, são verdadeiros espetáculos de luz e cor no universo. Elas são frequentemente iluminadas por estrelas jovens e quentes, cuja energia excita os gases, produzindo brilhos vibrantes em tons de vermelho, azul e verde. Os fenômenos ópticos, como as auroras, são magníficos exemplos de como as condições atmosféricas em planetas e luas podem influenciar a percepção de cor no espaço. As auroras são causadas pela interação do vento solar com os campos magnéticos planetários, criando exibições luminosas e coloridas no céu. O Telescópio Espacial Hubble revolucionou nossa compreensão das cores no espaço. Suas imagens detalhadas permitiram AOS cientistas observar galáxias distantes e nebulosas em cores vibrantes, desvendando mistérios sobre a composição e a dinâmica do universo. Os filtros usados em fotografia espacial são essenciais para capturar detalhes invisíveis ao olho humano. Eles ajudam a diferenciar entre gases e outros materiais celestes, permitindo que cientistas estudem fenômenos como a formação de estrelas e a estrutura das galáxias. A representação das cores nas imagens do espaço muitas vezes não corresponde às cores reais dos objetos celestes. Isso se deve ao uso de técnicas de processamento de imagens que realçam certos comprimentos de onda de luz para facilitar o estudo astronômico. A percepção humana de cores é limitada, e isso influencia diretamente como interpretamos as cores no espaço. Diferentes pessoas podem perceber as mesmas cores de maneiras distintas, o que adiciona uma camada de complexidade ao estudo astronômico das cores. As supernovas, com suas explosões espetaculares, são eventos cósmicos que liberam vastas quantidades de energia luminosa. As cores resultantes dessas explosões fornecem informações cruciais sobre a composição química e os processos físicos que ocorrem durante o fim da vida de uma estrela. Buracos negros são frequentemente associados à escuridão, mas na verdade, eles podem influenciar cores vibrantes no cosmos. A matéria, sendo atraída por um buraco negro, aquece e emite radiação em várias faixas do espectro, criando visões espetaculares. Os campos magnéticos no espaço desempenham um papel crucial na cor que percebemos. Eles podem canalizar partículas carregadas que emitem luz ao se moverem, produzindo fenômenos visuais como os anéis de luz ao redor dos pulsares e outras estrelas de nêutrons. Pulsares e estrelas de nêutrons que emitem feixes regulares de radiação são fontes notáveis de luz no espaço. A cor que percebemos desses objetos depende da frequência da luz emitida, que é modulada pela rápida rotação do pulsar. A velocidade da luz e a imensa distância entre os corpos celestes afetam a cor que vemos. À medida que a luz viaja, fenômenos como a expansão do universo podem esticar suas ondas, alterando suas cores originais para tons mais avermelhados. O avanço nas tecnologias de observação transformou nossa compreensão das cores no cosmos. Telescópios mais poderosos e técnicas de imagem avançadas permitem AOS cientistas observar cores e detalhes que eram anteriormente invisíveis, ampliando nosso entendimento do universo. A discussão sobre a realidade das cores no espaço transcende a mera observação científica, tocando em questões filosóficas profundas sobre como a limitação humana molda nossa percepção do universo. A cor, como a percebemos, é uma construção visual que depende da interação da luz com nossos olhos, algo que no espaço se manifesta de maneira diferente devido à ausência de atmosfera e outros fatores ambientais. Este entendimento altera profundamente nossa abordagem da ciência astronômica, pois reconhece que o espaço não é realmente preto, mas uma vasta tela de fenômenos luminosos e cores influenciadas por inúmeras variáveis. Tal reconhecimento não apenas enriquece nosso conhecimento do cosmos, mas também expande nossa apreciação pela complexidade e beleza do universo que nos rodeia. A CIDADE NO BRASILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILE